Deu ruim para o míster, Benfica perde em casa por 3 a 1 para o Sporting no clássico do campeonato português Se afasta dos líderes e torcida pede saída de Jorge Jesus Paulistas tentam criar crise com Pedro para tentar tirar atacante do Flamengo Hugo Souza, destaque no jogo de ontem, se emociona e abre o jogo Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal Continue compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos Raflamelo81, nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule sequer uma parte Porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo Ontem o Flamengo conseguiu a proeza de empatar com o Sport Lá em Recife, o Flamengo conseguiu empatar com os dois rebaixados Com a Chapecoense em 2 a 2 e agora com o Sport em 1 a 1 Sem contar os pontos desperdiçados para o Grêmio O Flamengo perdeu pontos em casa e também no Sul Depois não adianta reclamar, foram vários tropezos Ontem o Flamengo não jogou bem, alguns jogadores tiveram destaque, sim, é verdade Mas quando o melhor jogador da partida é o goleiro Hugo Souza Por aí você pode ter uma ideia que o Sport em determinados momentos teve a chance de matar o jogo Uma bola o Davi Luiz salvou quase que em cima da linha, já estava sem goleiro E o restante aí, o Hugo Souza fez 3, 4, 5 grandes defesas Defesas difíceis e a gente já entra nesse assunto aqui Até porque ontem foi um amistoso do Campeonato Brasileiro Restam dois amistosos aí para o Flamengo completar esse campeonato Não perde mais a segunda colocação Vai receber 31 milhões e 300 mil reais É o prêmio para o vice-campeão do Brasileirão E o Flamengo ainda vai cumprir tabela com o Santos na próxima segunda-feira no Maracanã E na última rodada contra o Atlético Goianiense fora de casa O Flamengo informou que o atleta Michael sentiu dores na região anterior da coxa direita Será reavaliado hoje no CT É mais uma aí para o departamento médico Quando a gente fala departamento médico, a gente engloba tudo É fisiologia, é preparação física Tem que rever muita coisa para a próxima temporada Alô Landim, atenção Landim Eu sei que você está com a cabeça aí nas eleições Que já começaram na Gávea Todo mundo está indo lá votar Agora vamos prestar atenção aí E profissionalizar e corrigir os erros para a temporada 2022 Não dá para a gente ter um time inteiro no departamento médico São 10, 11, 12 jogadores aí Ou lesionados ou com desgaste físico Não dá E até o Michael na reta final aí Se machucou, sentiu dores ontem Teve que ser substituído Realmente tem muita coisa errada Para a gente consertar para a próxima temporada O goleiro Hugo Souza Que foi o destaque Para mim foi o melhor em campo aí do Flamengo Evitou uma derrota O Flamengo saiu com um empate aí Era para ter vencido pelas chances que o Flamengo teve no jogo Criou várias chances E desperdiçou também muitas chances Foram vários gols perdidos Mas o Hugo Souza admitiu erros E o preparo mental fora do Flamengo para melhorar As palavras do Hugo Eu trago aqui para o torcedor Porque são palavras que tocam E que mexem com a gente O Hugo é um garoto Na minha opinião Tem tudo para ser o goleiro titular do Flamengo Vai explodir no futebol Eu não tenho a menor dúvida Claro, tem que colocar a cabeça no lugar E é isso que o Hugo está fazendo E o Hugo disse o seguinte após o empate O impacto é grande Minha trajetória, não só a minha Mas de qualquer jogador tem altos e baixos Eu tive falhas sim Dentro de campo e fora dele Mas trabalhei, trabalhei principalmente a cabeça Dentro de campo e continuo trabalhando Graças a Deus As oportunidades apareceram Hoje, infelizmente Ontem, né Infelizmente, não saímos com a vitória Mas gostei da atuação Continuar trabalhando Mantendo o foco Porque o intuito é ajudar o Flamengo sempre Sempre em prol do Flamengo E para ajudar o Flamengo Eu preciso estar com a minha melhor forma Mental e física E foi isso que eu trabalhei Com a ajuda da minha família Amigos, namorada E principalmente com o staff do clube Que tiveram diariamente comigo Realmente voltei para a terceira opção E hoje volto jogando Mas não deixei de trabalhar Vou continuar trabalhando Para se Deus quiser Continuar conquistando oportunidades Essa reta final significa isso para mim Se tiver oportunidade de jogar novamente Será com foco total para ajudar o Flamengo Na melhor forma possível É isso, Hugo Tem que botar a cabeça no lugar Esquecer tudo Os problemas Extracampo Se dedicar cada vez mais Porque você está construindo a sua carreira E já já você pode virar ídolo Sendo titular do gol do Mengão Depois de seis anos O Sporting Voltou a vencer o Benfica No Estádio da Luz É verdade Em uma partida que aconteceu ontem Pela décima terceira rodada Do campeonato português O jogo terminou 3x1 Para o Sporting Poderia ter sido mais Eu que estava acompanhando lá o jogo Benfica e Sporting Foi momentos antes Da partida do Flamengo começar E aí o jogo terminou 3x1 E o Benfica Vai se complicando Na luta pelo título Do campeonato português É o Portuguesão E aí O Porto é o primeiro Com 35 pontos O Sporting Com a vitória de ontem Sobre o Benfica Na casa do Benfica Igualou a pontuação Do Porto E chegou a vice-liderança Também com 35 pontos O Benfica ficou para trás Na terceira posição Com 31 pontos Um dos nomes mais protestados Pelas arquibancadas É rapaz Fodo míster Jorge Jesus recebeu Muitas vaias E o torcedor Com lenços Brancos Na mão Um torcedor estava lá No estádio da Luz E filmou Vamos acompanhar aqui O momento das vaias Aí os torcedores ainda Acenaram para o míster Com um lenço branco O lenço branco É como se a torcida Não quisesse mais O treinador Isso aí é comum Lá na Europa É um sinal de Adeus E a torcida Insatisfeita com o trabalho De Jorge Jesus Pedindo a sua saída O Jorge Jesus Ele falou Sobre esse momento Da torcida Sobre os lenços Brancos E disse o seguinte Não digo que essa relação Seja normal Porque o Benfica Não está acostumado A perder Muito menos Eu que em 16 ou 17 jogos Com o esporte Perdi 2 ou 3 Mas repito Não é um jogo Que se resume Este início de temporada Jorge Jesus Joga agora Todo o seu futuro Na UEFA Champions League Contra o Dinamo de Kiev É o próximo jogo Do Benfica Na Champions Caso o Benfica Perca Para o Dinamo de Kiev Está eliminado Da maior competição Internacional De clubes Se o Benfica Vencer Tem chance De se classificar E passar Para as oitavas De final O grupo do Benfica Ainda tem o Bayern De Munique Na liderança E o Barcelona Na vice-liderança O Barcelona Vai enfrentar O Bayern De Munique Na Alemanha Que é muito difícil Vencer o Bayern Lá na Alemanha E o Jorge Jesus Vai jogar o seu futuro Na Champions Contra o Dinamo Na quarta-feira Que vem E depois O Benfica Vai enfrentar O Porto Em duas oportunidades Ainda em dezembro Pela Taça de Portugal O primeiro duelo Vai acontecer No dia 23 de dezembro E o jogo da volta Vai acontecer No dia 30 de dezembro Se tudo der errado Eliminação Na UEFA Champions League Eliminação Na Taça de Portugal E esse distanciamento Dos líderes Do campeonato português Jorge Jesus Pode ser demitido Ainda esse mês de dezembro O Flamengo Acompanha Tudo atento Sabe Do que está acontecendo Com o Benfica Acompanhou o jogo De ontem Os dirigentes Estão ligados E prontos Para dar o bote Essa questão Do Carvalhal Que quer treinar O Flamengo Tem a questão Também Do Marcelo Galhardo Enfim O Flamengo Não descarta Nenhuma possibilidade Até porque Tudo será definido Após o dia de hoje Eleições No clube de regatas Do Flamengo Para escolher O próximo presidente Para o triênio 2022 2023 2024 Para a gente Fechar Falar aqui do assunto Pedro Que não foi muito bem No jogo de ontem Muitos torcedores Tentando entender O que está acontecendo Com este atleta Mas o que chama atenção E eu reparo muito Inclusive na transmissão Do jogo ontem Todo mundo Tentando criar uma crise Com o nome do Pedro Quando eu digo Todo mundo Eu não gosto De generalizar Mas alguns jornalistas Alguns torcedores De clubes rivais Tentam fazer aí Uma crise Em relação ao Pedro No Flamengo Porque o Corinthians Tem interesse Neste atleta E o Palmeiras também A Leila colocou Como prioridade A contratação De Pedro Olha É só chegar aqui E pagar a multa O Flamengo Não vai liberar E o Pedro Está focado Com relação A cabeça do Pedro Eu noto Uma diferença No jogador Desde o episódio Das Olimpíadas Que o Flamengo Bateu o pé Não liberou O Pedro Ficou muito chateado Na verdade Ficou arrasado Porque era um sonho Que ele queria realizar Mas eu acredito Que é uma fase Negativa Que ele está passando Com a camisa do Flamengo E nada que uma Pré-temporada Não resolva O Pedro Vai ajudar muito A gente A gente sabe Que o Pedro É bom de bola É goleador É artilheiro E tudo isso Vai passar O que eu queria pedir Aqui para o torcedor Com muito carinho Não entrem nessas Fake news Não entra nessa Da torcida De alguma forma Jogar o Pedro Contra o Flamengo É um ativo nosso A gente tem que tomar Muito cuidado Quando se trata De jogador do Flamengo Ainda mais um jogador Com potencial Do Pedro Deixa quem quiser falar E vamos tentar Blindar o nosso atleta O Pedro Dar carinho para ele Porque ele vai dar A volta por cima Então tentar evitar Toda essa questão De crise As notícias Saem o tempo todo O Pedro está focado No Flamengo E o Flamengo Não vai liberar Já disse Não vai reforçar Um rival Aqui do país Seja Corinthians Seja Palmeiras Ou qualquer outro Então assunto encerrado Aqui em relação ao Pedro Desejo boa sorte Para ele Na próxima temporada E tenho certeza Que ele fará Muitos gols Com a camisa Do Mengão Grande abraço Saudações Jubro-negras A gente vai acompanhar As eleições no Flamengo E trazer aí O resultado Do próximo presidente Será que Landim será reeleito? Será que Poderemos ter Alguma surpresa? Grande abraço Saudações Bate no peito E diz Isso aqui É Flamengo